Nas alturas, raio! Se querem estar ainda mais raio, faltou um último momento. O sacrifício de quem já não vive. Se matarem quem já não vive, o júbilo que estraem ainda mais. Dingerão o Estado Supremo e Supremo, de quem fez o que era mais acertado e eliminou as ervas das mulheres. Percebem ao filho e a quem o filho? Sim, ó sã das alturas, queremos mais vestas. Então não percam tempo, é lá que está o símbolo da história. Aquilo que devem eliminar. Mão da onda! Ó grandes vulneráveis! Mão da onda! Amém. Amém. Amém.